E aí galera, tudo bem? Aqui é o Imaginator Page e pessoal nesse vídeo nós estamos aqui Lógico que eu tô feliz, pacas, por vocês já sabem o motivo, porque vocês já viram no título, vocês já viram na thumb, vocês já viram em tudo Porque galera, finalmente o NX foi revelado, que agora não se chama mais NX, é o Nintendo Switch, beleza galera? Bom, finalmente aconteceu, eles revelaram oficialmente um trailerzinho de 3 minutos, realmente mostrando aí o conceito do novo console da Nintendo O sucessor do Wii U, e realmente é o que se via nos rumores galera, assim os rumores estavam certos E a Nintendo finalmente revelou aí, eu não tô acreditando que esse dia chegou, mas chegou galera, dia 20 de outubro A Nintendo revelou o Nintendo Switch, né? Não mais NX, eu vou demorar um pouco pra tomar com isso mais no aré Pra quem não entendeu galera, agora eu vou esclarecer aqui como é que vai funcionar o Nintendo Switch, beleza? Bom pessoal, primeiramente você vai ter lá o console mesmo, que vai ter um espaço para aquele tablet da vida, beleza? Então você vai jogar no controle normal ali do Nintendo Switch, com dois controles destacáveis do lado, sim O jogo vai ter aqueles dois controles destacáveis do lado, como em rumores, vocês já devem ter visto isso Beleza? E aí você vai utilizar o controle com esses dois controles destacáveis do lado Que agora eu não lembro o nome, mas enfim, pra jogar na TV ali, com console de mesa, alta resolução Aí vamos supor que você queira utilizar o Nintendo Switch como um portátil Você vai ter que sair, vai ter que ir pra algum lugar e você quer continuar a sua jogatina Pra fazer isso é muito simples, você vai somente remover os controles destacáveis do lado, beleza? E você vai colocá-los no tablet que fica posicionado dentro do console E aí aquilo vai se tornar um controle que você pode levar pra qualquer lugar instantaneamente, beleza galera? Eu achei que é um conceito muito interessante, é uma inovação A Nintendo, como sempre, inovando aí no mercado dos games, eu não esperava menos da empresa, beleza galera? Mas é um conceito muito prático, velho Tipo, você tá jogando ali na TV, na moral, tá ligado? Aí você quer sair, mano, você tem que sair pra fazer alguma coisa Mas você tá fazendo alguma coisa muito importante no jogo, você não pode parar Você só tira os controlezinhos dali e você pluga no tablet e vira um controle novo, tá ligado? Pra você usar como portátil e sair por aí, velho Muito, muito louco mesmo, cara Eu gostei muito desse conceito Além dessa maneira, também vão ter vários outros modos de jogar no Nintendo Switch Quando você estiver fora de casa, por exemplo, e não estiver com uma TV pra isso Você pode posicionar o tablet do Nintendo Switch em algum lugar plano Como se fosse a própria tela do jogo Aí você destaca os controles do lado E começa a usar eles vendo a imagem do jogo na telinha ali do game, beleza galera? E esse é um dos modos de jogar Aí você utiliza os controles destacáveis como se fosse uma espécie de nunchuck do Wii sem filtro, tá ligado? É uma maneira meio prática E o Nintendo Switch oferece um modo de multiplayer local muito prático também, galera Vamos supor que você queira jogar com o seu amigo Vai, você vai na casa dele, tals, mas aí não pode usar a TV Ou vocês marcam o dia em algum lugar E aí vocês querem jogar no seu Nintendo Switch Você faz o seguinte Você põe o seu tablet Eu vou chamar de tablet essa telinha do Nintendo, né? Então você pega o seu tablet e posiciona ele no lugar plano Aí vocês dois jogam da seguinte maneira Você pega um controle destacável pra você E outro controle destacável pro seu amigo E aí vocês utilizam ele na horizontal como se fosse um Wii Remote E acreditem, dá pra fazer isso com o Nintendo Switch também Eles mostraram ali uns caras jogando Mario Kart Beleza? E funciona também, galera Uma coisa também interessante é que se você tiver dois controles desse Nintendo Switch Beleza? Vamos supor que você e seu amigo tenha cada um no Nintendo Switch E vocês querem jogar de quatro jogadores, galera Então vamos supor, vocês estão lá no jogo de basquete Como foi mostrado no trailer E aí você e seu amigo vão jogar num time E os outros dois caras vão jogar no outro time É muito fácil Você pega a sua telinha do Nintendo Switch Usa um controle destacável você e o outro controle do seu amigo A mesma coisa com os outros dois caras E eles vão interagir entre si os dois Nintendo Switch Eles vão ter essa compatibilidade multiplayer local O que também é um conceito muito interessante aí Introduzido pela Nintendo Então como nos rumores e como eu já falei no começo do vídeo Sim, resumindo O Nintendo Switch vai ser um híbrido de console de mesa e portátil O que é uma combinação útil pra caramba Na verdade eu acho que a Nintendo fez com esse Nintendo Switch Tudo o que eles quiseram fazer com o Wii U Mas não conseguiram Agora eles conseguiram aí Introduzir essa função Do novo console da Nintendo Mas enfim, galera Esse daqui foi um videozinho bem rapidinho Explicando o conceito do Nintendo Switch Beleza? Pra quem não tinha entendido Ainda vão sair alguns videos falando sobre as gameplayzinhas Que eles mostraram no decorrer do trailer Beleza? Então se vocês quiserem ficar ligados aí É só se inscrever no canal pra acompanhar Os novos videos sobre o Nintendo Switch Mas então é isso aí galera Muito obrigado por tudo Até o próximo video Até mais E tchau, tchau E aí E aí